Eu fico esperando conseguir algo de fora para preencher-me e por isso não serei feliz nunca. A felicidade é muito mais do que algo de fora para dentro, é o contrário. A felicidade tem que brotar primeiro aqui, no meu coração. Tem que ser uma certeza do meu coração, tem que ser uma determinação do meu coração. A primeira coisa para ser feliz é acreditar na possibilidade da felicidade. Mas para acreditar na possibilidade da felicidade, você não tem que pensar na felicidade em si. Você tem que descobrir quais são os seus valores. No meu livro, Corações Curados, eu conto a história do casamento do imperador da China.